Não ficava doente nunca, mas a vida é assim. Eu quis vir porque a senhora é a única que pode ajudá-la. A senhora é a única que pode convencer o seu marido e o seu Carlos Daniel. Eu entendo, Adelina. Eu acho que o Rodrigo e o Carlos Daniel exageraram deixando a Stephanie sem dinheiro. Eu fiquei sabendo que a senhorita Paulina pediu na prisão para o seu Carlos Daniel que não negassem à dona Stephanie o dinheiro que ela precisa para viver. Sabemos que o Willi gastaria imediatamente se lhe dessem tudo. Mas pelo menos devem dar para as despesas. Além disso, a Stephanie vai ter um filho. Imagina só. Como é que essa criança vai nascer nessa situação? Ai, não. Não quero nem pensar. Não se preocupe, Adelina. Eu vou falar com o Rodrigo e ver o que eu posso fazer. Obrigada. Obrigada. Osvaldo. Aqui está o cheque em branco que você pediu. Obrigado, Lourdes. Coloque as coisas do meu marido de novo do lugar, Brígida. Sim, senhora. Você não se arrependerá, Lourdes. Pela primeira vez, seu dinheiro vai me servir para uma coisa lúdica. Preferia que jogasse no pôquer ou nos cavalos. Eu lamento. É uma dívida que eu tenho que pagar. Faça o que quiser, mas não me fale dela. Não, senta-se um minuto. Paulina nunca voltará para mim. Não duvide. Por nada do mundo voltará para mim. Nem mesmo posso dizer a ela que vou ajudá-la porque ela não vai aceitar a minha ajuda. Sei que preferiria morrer na prisão do que me dever a liberdade. Pode ficar tranquila. Você não corre risco algum ajudando a Paulina. E outra vez, obrigado. Agora eu estou sinceramente agradecido. E como eu disse, essa senhora está muito mal. Quem sabe você sobreviverá. Só que sinceramente, para ficar como está, seria melhor que morresse. Sei que é a esposa do seu irmão. Não gostaria de vê-la? Sim. Sim, eu vi. Eu gostaria de vê-la. Agora vamos. A essa hora não tem vigia. Coitadinha, está perdida no mundo. Era assim que eu queria ver você, Paola Bratio. Vencida. Derrotada. Imóvel. Morta. Viva. Assim você paga grande parte do que me fez. Tomara que você não morra para sofrer até se consumir. A senhora a odeia. Ela me fez muito, muito mal. E agora está pagando. Não há dúvida de que Deus existe. Temos que ir agora, senhora. É demais, Rodrigo. O aborrecimento pode fazer mal a Stephanie. Deixá-la sem dinheiro é crueldade. O Willi foi muito cruel com a Paulina. O Willi não é a Stephanie. Não faça ela pagar pela irresponsabilidade dele. Olho por olho e dente por dente. De agora em diante saberão medir os seus passos. Mas o que vai ser da Stephanie? Eu não sei e não me interessa. Rodrigo, eu sei que você não quer a destruição dela. Eu sei que está agindo sob os efeitos da raiva, da falta de reflexão. Vocês têm a obrigação de dar a ela uma pensão. E tem mais. Ela tem o direito de reclamar legalmente. Ela que reclame. Que tire de nós legalmente então o dinheiro. Como tirou a liberdade de Paulina Martins. Paulina acabou ela mesma com a sua liberdade. Ao se declarar culpada. Paulina é melhor que todos nós. E está nos dando uma grande lição de nobreza. Pois eu não sou santo e nem quero ser. O Iris sofrerá as consequências de sua própria maldade, Patricia. E isso é uma decisão irrefogável. Você não tem que se levantar se não quiser. Enquanto não for processada, não podem obrigar você a trabalhar. Eu não suporto ficar horas e horas sem fazer nada. Não me importaria se me obrigassem a trabalhar. Ô menina, quero ver o que vai dizer quando obrigarem você a limpar os banheiros. Não me importaria. Não seria a primeira vez. Que? Está procurando o seu sabão, a sua escova e a sua pasta de dentes? É. Não estou onde eu deixei. E nem precisa continuar procurando. Roubaram tudo ontem quando estava no refeitório. Quem? Ah, isso ninguém sabe. Pode ter sido a Antônia que não gosta de você. Mas o que vão fazer com uma escova de dentes usada? Elas trocam por cigarros. O que? É verdade? Uhum. Logo se tornará membro do mercado negro da prisão. Aqui se negocia coisas incríveis. E agora, como é que eu vou escovar os dentes? Não se preocupe. Daqui a pouco eu estou aqui com uma escova nova. Tamara, como é que você vai conseguir? Ah, isso é segredo. E eu vou ensinar a você como se guarda para que não sumam. E isso é só o princípio. A que horas você vai ver esse doutor Serrano? É a primeira coisa que eu vou fazer, papão. Verônica marcou uma hora com ele às dez. Boa sorte, filho. E me mantenha informada sobre tudo, por favor. Bom dia, Stephanie. Vai embora? Você veio espionar para informar aos bratos o quanto estamos sofrendo por culpa deles? Mas por que está dizendo isso? Não se faça de sonsa. Você sabe de tudo. É. E eu vim tentar te ajudar. De que maneira? Por enquanto eu trouxe o dinheiro. Bom dia. Bom dia. É o Maquiori com o doutor Serrano. É o senhor Bracho? Sim, senhorita. Venha. Ele está lhe esperando. O senhor Bracho. Carlos Daniel Bracho. Edmundo Serrano, é um prancheiro. O senhor é o marido de Paola Bracho? Sou. O marido da mulher que está em coma numa clínica. E por causa disso, acusam a irmã gêmea dela chamada Paulina. E o que o senhor deseja de mim? Me disseram que o senhor é o melhor advogado do país. E quero contratar seus serviços. Para defender a... Paulina Martins. Que é inocente por completo dos crimes dos quais a acusam. Eu lamento o senhor Bracho, mas não posso aceitar. Acho que o que você vai me dar não vai adiantar nada. Vai servir para alguma coisa, com certeza. Eu quero te contar que... Que eu te defendi para o meu marido. E? Ele e o Carlos Daniel se chatearam muito com o que o Willie fez. O Willie não fez nada, além de denunciar uma delinquente, uma criminosa. Eles não pensam assim. Mas Deus está no céu, olhando as injustiças. Que ele vai me defender. Vou receber todo o meu dinheiro. O dinheiro que os Bracho querem roubar de mim. Mas, escuta, para que você veio aqui, Patrícia? Diga claramente. Para que? Posso pagar o que quiser. Não se trata de dinheiro. Quer dizer que o senhor acha que esta causa está perdida de verdade? Não considero nunca uma causa perdida até que seja dada a sentença. Então, por que não aceita defender a Paulina? Já foi contratado antes do senhor para defendê-la. Essa sem-vergonha tem um cúmplice. E esse cúmplice contratou os serviços de um advogado para defendê-la. Posso saber quem o contratou? Eu vim te pedir para me autorizar a falar em seu nome com a vovó Piedade. Ela pode te ajudar. Como você é ingênua. A vovó Piedade está do lado de qualquer um, mas nunca do meu. Ela te adora, Stephanie. Ela nunca me amou. Para ela, eu sempre fui uma órfã rejeitada. E sei que sempre sofreu porque o filho e a esposa dele me trataram igual aos outros filhos dele. Stephanie, não fala isso. Falo sim porque é verdade. Usam o Willy como pretexto para me deixar sem nada. Mas não vão conseguir. O seu ódio pela Paola está cegando você. Não. Não odeio mais a Paola. Eu a vi imóvel, vencida. Se desintegrando como um verme. Agora eu odeio a outra. Paulina Martins. Ela e todos os que a defendem. Mas a vovó Piedade pode ajudar você. Vai querer que eu volte para casa. Que eu volte para continuar vivendo das sobras deles. Não. Não, Patrícia. Eu prefiro morrer de fome na rua. Ah, que milagre é esse? O que está fazendo aqui, Patrícia? Não é a primeira vez que eu venho. Ah, é. Esqueci que se sacrificou fazendo companhia à minha mulher quando não estava bem. Você sabe que eu adoro a Stephanie. E por isso eu vim ver se... Veio trazer um pouco de dinheiro. Dinheiro? Bom, na verdade é só um pouco, mas é dinheiro. Claro. Claro. E nós agradecemos muito. Patrícia. Foi contratado por um homem, não foi? Sim. Mas eu não posso dizer o nome dele porque quer permanecer no anonimato. Nem mesmo a defendida poderá saber de quem se trata. Um cúmplice. O que disse? Pelo que vejo, o senhor falou com a Leda. Pensa igual a ela. Preciso saber o nome desse homem. Eu repito que não posso dizer. Só posso dizer que essa pessoa veio me ver para me pedir que não me preocupasse com os custos e cuidança da defesa de Paulina Martins. Ele a considera vítima de uma infâmia ou pelo menos de circunstâncias fatais. Eu aceitei e me comprometi e aceitei a condição de manter o nome dessa pessoa no anonimato. Um cúmplice. Tem que ser um cúmplice. Mas como é possível que Paulina tenha um cúmplice? Será que eu me enganei realmente com ela? Será que eu estou enganado cego? Que ligação o senhor tem com essa moça? Primeiro os laços da gratidão. E depois os do amor. São só mil dólares. Já ajuda muito. Eu vendi as joias da Stephanie e mal deu para pagar a clínica. Mas é só emprestado, Patrícia. Tudo bem, Stephanie. Eu só quero ajudá-los. E tudo por culpa desses pratos. Que o céu os destrua. Desculpe, Patrícia. Não é culpa sua. Eu vou falar com a vovó. Para quê? Para que ela obrigue os netos a ajudarem a Stephanie. A darem a ela o que precisa e o que pertence a ela. Não entendo. O senhor é marido de Paola Brat? Infelizmente. Paulina é uma gêmea dela. É quem eu amo com todas as forças do meu ser. Mas não sei mais nem em quem acreditar. Com certeza me enganei. É possível que tenha feito tudo isso de que é acusado. Acho que está enganado. Me diga então o nome e o endereço dessa pessoa. E assim poderei confirmar se o que suspeito é verdade ou mentira. Um advogado de respeito não faria nunca uma coisa assim. Muito prazer, Sr. Brat. Está enganado, doutor. Não vai me mandar embora assim sem mais nem menos. Ninguém tem o direito de defender Paulina Martins se for uma delinquente. Ninguém além de mim. Entendeu? Ninguém além de mim. Não devia se recusar a recebê-lo. Por quê? Pra que que eu ia recebê-lo? Você precisa ser defendida. E o doutor Serrano é um dos melhores advogados do país. Se não o melhor. Não quero que ninguém me defenda. Já me declarei culpada e continuarei fazendo isso até que me sentenciem. Você parece ser uma jovem inteligente. Mas essa maneira de pensar não combina com o que você aparenta. Até o pior criminoso sempre se declara inocente e grita. Você está se afundando nessa prisão. E não acredito que mereça. Por que está falando assim comigo, Emiliana? Pelo que eu soube, você se declarou culpada para que não sujasse a sua irmã, que está internada numa clínica morta-viva. Deus a premiará algum dia. Mas esse advogado pode soltar você sem manchar a imagem dela. A prisão é terrível, filha. Você irá percebendo conforme os dias forem passando. Receba ele quando voltar. Não vai mais voltar, Emiliana. Voltará, Paulina. Sempre volta. Senhor Bratio, em outra oportunidade teria o maior prazer de falar com o senhor, mas agora... Compreendo. Paulina Martins tem um cúmplice que pode pagar um bom preço por sua defesa. Não, 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 não. Não me interprete mal, por favor. Não o estou mandando embora. Tenho um outro compromisso com outro cliente. Doutor. Não sei o que fazer. Caminho entre sombras como o cego. Vivo na mais terrível incerteza. Em tudo isso, as verdadeiras vítimas somos minha família e eu. Acredite que... Me simpatizo com o senhor. Adeus, doutor. Ele gosta dela... E é marido da irmã dela. O outro quer defendê-la a qualquer custo. O que essa mulher tem que apaixona assim os homens? O que Paulina Martins tem que nem mesmo eu posso permanecer indiferente diante da sua beleza? O que você tem? Eu sei que vão acabar cedendo. Agora estão ressentidos porque você denunciou a Paulina. Denunciei uma delinquente, Patrícia. Ela mesma confessou seus crimes. Sabe tão bem quanto eu que ela não cometeu crime nenhum. Seja como for, a usurpadora passará muitos anos na prisão. E eu fico muito satisfeito que seja assim. Muito satisfeito. Como foi a viagem, senhor? Bem, Braulio. E aqui, como está tudo? Bem, como sempre, senhor. Nenhuma novidade? Tenho uma coisa a lhe dizer, senhor. É sobre... Sobre a boa mulher que veio aqui um dia lhe pedir dois milhões de dólares. Qual o problema? O mais terrível que você possa imaginar, Rodrigo. Do que está falando? Falo de Paulina Martins. O que aconteceu com ela? Eu não sei como está. Não quero voltar à vila. Mas já sei por quê. Porque era tudo verdade. É verdade que é culpada de tudo que a acusam. Poderia ser mais claro. Paulina Martins tem um cúmplice. E esse cúmplice contratou o melhor advogado do país para defendê-la. Diga a ela que eu não irei embora sem que me receba. E se for preciso, conseguirei uma permissão para visitá-la em sua cela. Acho que ela não quer vir mais. Vou dizer a ela de qualquer maneira. Obrigado. Obrigado. Eu disse que ele ia voltar e voltou. O advogado insiste em ver você. Disse que ou o recebe ou vai solicitar permissão para visitá-la na cela. Mas por que essa insistência se eu não preciso dele nem quero? Eu aconselho que o receba. Olha aqui. Não perdi nada com isso. Me diga o que a traz por aqui, Patrícia. É sobre a Stephanie. Bem, o que houve agora com essa ingrata? Está na miséria, vovó Piedade. Não achei que voltaria. Estou muito interessado no seu caso. É estranho que um advogado como o senhor se interesse por um caso tão insignificante como o meu. Insignificante? Não, Sr. Martins. Está enganado. Seu caso é muito interessante. Veio por curiosidade profissional? Digamos que sim. O senhor deve saber muito bem que quando um acusado se declara culpado, já não há mais nada a fazer. Isso é o que pensa, senhorita. Garanto que se aceitar que eu a defenda, não demorarei muito a deixá-la em liberdade. O que acha, Sr. Martins? Aceita minha defesa? O que acha, Sr. Martins? Espeando por tu amor. Acusam agora, sempre. Espeando por tu amor. Acusam agora, me assiste a meu coração. Descúbreme, recuérdate. La insulcadora. Nesta quinta, a insistência gera indecisão. Dá pra ver quem é um homem inteligente. Será verdade o que disse o advogado? Será que vai ser inútil o sacrifício? A Usurvadora, no SBT.